A previsão era que o Galaxy Note 4 fosse vendido só a partir de outubro, mas a Samsung informou que até a próxima sexta-feira os consumidores da Coreia do Sul e da China poderão comprar o novo produto. Especialistas afirmam que a Samsung adiantou o lançamento de seu novo smartphone de tela gigante para tentar preservar a posição de líder mundial. A empresa nunca havia lançado um modelo na China antes de outros mercados. O sucesso de vendas do iPhone 6 pode ter provocado a antecipação do lançamento. Concorrente direto do smartphone da Samsung, o produto da Apple teve 10 milhões de unidades vendidas em apenas três dias. O novo iPhone ainda não está disponível na China. O Galaxy Note 4 tem tela de 5,7 polegadas com resolução quatro vezes maior que o HD. O aparelho tem acabamento em metal e pesa 176 gramas. Até fins de outubro, o novo Galaxy deve estar à venda em 140 países.